Foi uma alegria danada. E até chegar o ponto que chegou, de chegar o meu momento de sair e a igreja do aeroporto me encontrar, pelas ruas aí. Na verdade, nós falamos assim, um domingo que eu estava em casa, eu falei, minha filha, hoje foi o último culto nosso, na nossa igreja. A partir de agora, nós vamos... Igreja de Teologia Reformada. Ela não entendeu muito a questão da Teologia Reformada. Ela não gosta muito de... Ela não entendeu muito. Mas assim, como a gente é muito conectado os dois, cara, onde você for, eu estou dentro. Aí ela falou, não, beleza então. Só que eu pensava que todas as batistas eram também de Teologia Reformada. Então, de cara, veio a igreja batista. Falei, vamos na terceira. Eu não podia ir. Estava trabalhando aquele domingo, ela foi. Chegou lá, achou o culto assim, muito idoso e tal. Ai, meu filho, parece ser meio idoso. Aí foi numa outra igreja batista lá do aeroporto. Falei, nossa, o pessoal lá parece que... Um desfile de moda, cara. O pessoal todo arrumado, me senti assim e tal. Ninguém me viu, coisa e tal. Aí eu lembrei, cara, do Natan. Não sei se vocês conhecem o Natan. Sim. Uma vez o Natan... Cara, me ensinou a tocar band. É, uma vez o Natan, muito tempo atrás, o Natan, num feste gospel que a gente estava tocando... Não fala isso que ele te ensinou, não. Você quebra o cara, pô. Não, ele não pôde ensinar tanto. O cara é fera, o cara é fera. Ele foi fazer um som lá, cara. Eu não lembro o que que era. Eu acho que era alguma coisa de jovens mesmo, entendeu? E eu fui lá assistir. Aonde que foi? No aeroporto. No aeroporto, assim. Aí eu fui lá assistir. Na época era a banda do Pedro... Tinha o Pedro cantando, não era assim. Então, cara, sabe assim que eu só me lembro do Natan. Do Natan. É, porque era o meu conhecido. Aí, poxa, eu fui lá assistir. Aí, no terceiro domingo de visita, eu falei com a minha esposa, assim. Falei, ó, tem uma igrejinha sem nome. Tinha passado em frente, a igrejinha não tinha nome. Tava sem placa. É, igrejinha sem nome. Hoje tem em placa. Mas não tinha. Era uma igrejinha sem nome, descendo assim. E vai lá. Seu domingo que vem, você vai. Cara, ela foi. Eu tava no Rio. Ia vindo domingo de lá pra cá. Quando deu 22 e pouco, ela me ligou. Falou assim, achei a igreja. Caraca, sério? Sério, por Deus. Eu achei a igreja. Achei a igreja pra gente ficar. Caraca, tem que ver que o pessoal é amoroso. Meu filho, nós chegamos lá. O pessoal recebeu a gente. Legal. Quando eu saí do culto, vários cartãozinhos me convidando pra célula. O que é célula? Falei, pô, célula é quase que um culto em casa, igual a gente fazia na Assembleia. Falei, ah, então. Então a gente vai na terça, que na terça só afoga, não sei o quê. Aí eu... Não, Gabriel. Deixa eu falar com o pai, mãe. Passou pro garoto. Pai, poxa, tinha uma bateria lá. Porque na Assembleia, sim, né, cara? O músico chega e ele toca. Tinha uma bateria lá. O cara tocou violão sozinho, pai. Eu doido pra tocar a bateria. Minha mãe não deixou. Falei, cara, mas lá não é assim. Lá não é assim, cara. Assembleia é que é assim. Lá tem que bater um monte de processo. Parece que foi na terça, eu fui. E tô lá até hoje, cara. E Deus fez esse movimento todo na minha vida. Os tumores já levam sua baqueta, né? É, no bolso. Isso aí, cara. É, no bolso. E graças a Deus, cara, ele ficou tão impactado com a bateria, velho. Acabou que depois o conselho entendeu que era o momento de trocar a bateria. Quer dizer, hoje ele toca na bateria nova lá, tá vendo? Sim, sim. Isso é muito bom. Esse cara é muito legal isso, assim. Sua história, sua trajetória. E o... Você, relutante, a ouvir o chamado de Deus, né? E Deus foi lá te falando. E você tem um chamariz pra velho e tá danado também. Só o senhorzinho falar com o senhor. Só o senhorzinho na cabeça. Você tinha esse... Isso foi, após o quê? Dez anos antes? Ou já lá no seu passado mesmo, já tinha uma... Alguém já tinha falado com você, já? A minha mãe conta uma história. Talvez ela esteja aí ouvindo a gente. Minha mãe conta uma história que quando... Porque, assim, eu sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. Tanto par de mãe, par de pai. Caramba. O senhor é pastor, né? É, eu não consigo nem fazer determinado. É, é, é.